Assim como é na terra Pelo fogo e abispos Na expansão da terra Na imensidão da terra Assim como é na vida É nas palavras Assim junto aos versos É na respiração Assim como o universo É nas lutas dos loucores É nas mãos que esperem É nas mãos que se levam É nas mãos que esperem É nas mãos que esperem É no corpo seu É nas mãos que esperem É nas mãos que esperem É na graça de Deus É no peito É nas mãos que esperem É nas mãos que esperem É nas mãos que esperem A CIDADE NO BRASIL